Música Até 23 de julho acontece a Operação Rondônia Cinquentenário, que faz parte das comemorações dos 50 anos do Projeto Rondon. Nesta quinta-feira, os 310 rondonistas de 30 instituições de ensino superior participaram da solenidade de abertura da Operação em Porto Velho, Rondônia. Música Durante a operação, os rondonistas devem visitar 15 municípios rondonienses. O ministro da Defesa fala da importância do alcance das ações do Projeto Rondon e relembra a história do Marechal que inspirou a fundação do projeto. Um país não se faz pela metade, um país não faz excluindo, um país não faz negando os seus cidadãos e cidadãs, um país se faz para todos. E esse é um projeto que olha um Brasil e que sonha um Brasil para todos. Ele alcançou ao longo desse período mais de 2 milhões de pessoas, mais de 2 milhões de brasileiros de localidades mais distantes. Ele é um patrimônio e é ao mesmo tempo a concretização do sonho, da vida, do que realizou o Marechal Cândido Rondon. Portanto, ele é um brasileiro plural e ao mesmo tempo um brasileiro que nos deixou, além de tudo o que fez, e não são poucas as suas realizações, nos deixou de melhor o exemplo. Exemplo de generosidade, exemplo de solidariedade humana e exemplo, sobretudo, de amor ao Brasil. As Forças Armadas garantem todo o apoio logístico e de segurança para as operações do Projeto Rondon. O secretário-geral do Ministério da Defesa ressalta a importância da troca de culturas para os rondonistas. Quem faz esse projeto é a Universidade. As Forças Armadas, no caso do Ministério da Defesa, ele dá as condições para que ele ocorra. Permita ao universitário um contato com as diferentes localidades, permite o Sul conhecer o Norte do Brasil, e conhecer as suas necessidades, desenvolver projetos, ou até permanecendo aqui em Rondônia, no local de Participe.